Música 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 E para que ele não se compreva, vamos ver se está gravando a tíos. Eu estou como uma maravilha, buscando money por aqui e por aqui E aí, queres ficar para trás, mas não é Tuviste paciente, sempre eu te digo E a verdade, você é gostoso de la pêgros a lavali te ganha E com essa valentia que te representa Se anda por um bom tipo ficando atenta Por nenhuma menorcita te dá a conta